O Jean entrou no Iluminado, o Jean já é mentorzão, já tá dando aula, já tá ensinando a galera um monte de coisa aí também, faz live toda semana. Jean, mas me conta aqui, qual é o seu sonho, cara? Cara, meu sonho é me tornar milionário antes dos 35 anos, tá? Tô com 32, então tenho uma meta aí pequena pra chegar. Três anos. A segunda parte desse sonho tá incluso você nesse sonho, tá? Que é a gente fechar um plano juntos, tá? Uma sociedade, né, que você falou. Uma sociedade juntos. Já realizou, ou seja. É. Qual que é a próxima? E também, dentro desse sonho também, que a gente vem buscando aí uma esposa juntos, que eu já até comentei com você, que é o nosso filho. E ontem, eu quero aproveitar aqui a oportunidade, né, a gente recebeu uma mensagem de Deus, ver uma pessoa de Deus na nossa casa e confirmou que o nosso filho já está a caminho. Então, assim, a gente tá muito feliz com essa notícia. Muito feliz por o que Deus tá fazendo nas nossas vidas. Top de Deus. E as coisas estão acontecendo assim, cara, de uma forma sobrenatural, tá? Quando eu realmente entreguei tudo nas mãos do Senhor, ele, de fato, vem fazendo as coisas sem eu menos esperar e as coisas vão acontecendo de uma forma muito rápida. Muito rápida. E o tempo dele, né, é no jeito que ele quer e como ele vai fazer. E não é do jeito que eu quero e como... O interessante é isso, né, nós conseguimos definir com Deus o que nós queremos. Como você disse, eu quero me tornar milionário, é isso que você falou? Quer se tornar milionário? Você quer fazer um milhão? Você quer se tornar milionário até os 35, né? Beleza. Você tá pagando preço, cara. Você tá acordando cedo, você tá fazendo isso. E o mais importante, você entender o segredo. Prestem atenção no segredo, gente. Transbordar. Ofertar na vida das pessoas. Quando você oferta na vida das pessoas... Sabe aquele famoso ditado assim, Deus lhe pague? Vocês não têm noção do quanto que Deus paga, tá? Deus paga com juros muito alto. Quando você começou a ajudar as outras pessoas, você começou a prosperar mais ou menos, já? Nossa, muito. Os meus negócios aqui dentro do Iluminado, de fato, acendeu. Não só dentro do Iluminado, mas na minha vida também, tá, Caís? Ativa tudo, né, cara? Ativa tudo. Tipo assim, é como se Deus falasse assim, não, você tá ajudando as pessoas, vou te ajudar aqui também. Você tá cuidando do meu negócio. E esse é um ponto interessante. Você tá cuidando do negócio de Deus, Deus cuida do negócio de vocês. Massa demais. Jean, Jean, o seu... Sua meta é muito pequena, é muito fácil. Ela já foi batida. Esse ano, no máximo, seis, sete meses, você já bateu essa meta aí. Mas beleza. Você colocou aí do milhão. Então, já tá vendendo quanto? Tá faturando quanto já, Jean? Já ganhou quanto já? Hoje, na verdade, pra vocês terem uma ideia, a gente tá no dia... Hoje é dia 19. Hoje é dia 19, tá? Eu já passei mais do que 100% do meu faturamento do mês passado, pra você ter ideia. Então, já dupliquei o faturamento. Legal. Agora, estamos somando aí, total de 31.493,80 em comissões, dá pra receber. Uhul! Então, assim, é algo muito... Quando o Kaiser falou... Mano, você imaginava... Você imaginava ganhando 30 mil por mês? Há um ano atrás? Seis meses atrás? Há um ano atrás, não. Há um ano atrás, não. Quando eu iniciei o meu negócio, eu esperava ganhar alguma coisa, mas nada como líquido, líquido, 31 mil reais, não. Então, assim, tá sendo uma sensação muito boa, a gente vendo a crise que as pessoas falam que tem, né? E a gente vê que não existe crise. E você entrou nisso pra ganhar quanto? 3 mil? Eu entrei pra ganhar nisso? Não. Minha cabeça não foi pra ganhar 3 mil. Mas o que foi falado com você? Que você ganha 3 mil, né? É, que você ganha 3 mil, exatamente. Mas eu acreditei no potencial em você, né? Aham. Eu sabia que o Kaiser, ele sempre tem algo a mais. Over deliver. Mas só... Under promise e over deliver. Isso aí. Promete menos, entrega mais. Show, cara. Ó, beleza, mano. A sensação é boa de ganhar 30, né? Agora nós vamos ter que aumentar isso aí pra fazer você ganhar uns 100, entendeu? Aí depois dos 100, é piloto automático. Show de bola, cara. Assim, a sua meta já tá batida. Tá muito bem definido o seu sonho. Seu filho, o Senhor já te concedeu. Você sabe muito bem disso. Você já tomou posse. Eu te mandei até aquele estudinho, né? Da gestação ali. Como que você faz. Assim, já é seu. Deus já levantou. E cara, tô esperando você aqui, tá? Você já sabe disso aí. Tô esperando você aqui também. Mano, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por tudo aí, mano. Continua aí, tá? Obrigado a você, velho. Valeu, velho. Com Deus. Amém. 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 Amém.